Apesar dos velhos lobos, predadores sem medida Vive o verde, apaga o fogo, força nova, amanhecida Reserve em vida, dá-se ao homem, rarefeito sentimento Esplendorando vem setembro, surge a mata recorida Sopra o bosque, a fresca brisa, verdejante ao tempo novo Vertente ao cheiro da flor Muito boa noite para você, programa de quinta chegando agora aqui na TV Brasil Central com convidados especiais, já viu né? Que tem muita história bacana para contar, né Mazé? Nossa, e um deles é o Chico Afa, cantor, compositor, membro titular da Eco, Academia de Letras, Ciências e Artes de Terezópolis de Goiás Boa noite Chico Boa noite meninas Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa E olha gente, além de música o programa de quinta está recheado de assuntos hiper interessantes para a gente curtir a noite Confere aí Vamos acompanhar o make-off do documentário Raízes Roteirizado e dirigido pelo diretor goiano Weber Ferreira Santana A sommelier Letícia Bittencourt e o chefe Álvaro Gasparetto fazem uma harmonização com espumante na matéria especial da noite Um brinde, saúde No VinaWeb Gostei, a roteirista Ana Carla indica um documentário imperdível na Netflix Peço que vocês assistam e depois me digam até onde vai a capacidade humana para mentir, né? Para manipular a vida de outra pessoa Essa semana temos a estreia da terceira temporada de Sex Education E também um documentário sobre a vida do piloto Michael Schumacher No Poddar Play com Ivan Abdala E na agenda cultural o cantor goiano Hércio Duarte lança o single Poemas Que Pari de Ti Em parceria com a espanhola Cláudia Perramon Bom, o nosso entrevistado de hoje daqui a pouco é o escritor, poeta, roteirista e professor Miguel Jorge Bate-papo imperdível É, mas antes nós vamos conversar com Chico Arfa Que nasceu, gente, em Teresina, no Piauí Muita gente acha que ele é goiano, né? Mas veio para Goiás ainda criança Começou sua carreira artística fazendo apresentações musicais e participando de festivais Conquistando quase sempre o primeiro lugar É um prazer te receber aqui na nossa casa, Chico É um prazer, é todo meu Eu já gosto muito desse ambiente aqui Já estive aqui algumas vezes E agora nesse programa, então, que eu já tive a oportunidade de ver Realmente é um grande prazer estar aqui Prazer é todo nosso, né, Mazé? Nossa, Chico, assim, eu fico sempre encantada Quando eu posso ter a honra, né, de conhecer pessoas que eu ouvi Há algum tempo atrás e que me encantaram, me fascinaram A tua voz é fascinante, Chico, parabéns por ela Muito obrigado Tá, e eu queria saber como é que foi esse início, né, de história com a música Como é que essa voz surgiu, assim, como é que aconteceu tudo isso? Bom, primeiro, eu consegui descobrir minha voz Antes de começar a cantar em Casa Noturna Isso em 1973, ouvindo os secos e molhados Então, Mato Grosso é minha grande referência, né, grande mestre Percebi que poderia cantar nesse mesmo registro Porque achava que tinha que cantar grosso Tinha certa dificuldade Até fui no programa de televisão local daqui, lá da outra emissora Fui até gongado, porque não dava certo Aí, depois dos secos e molhados, tal, aí, pô, me achei Aí, comecei em 78 cantando lá na Praça do Cruzeiro, no Monjolo, né É um shopping que tinha lá o Monjolo Aí, participei para os festivais, comecei a gravar depois os CDs Com as buscas com as quais eu ganhei vários festivais E estamos aqui até hoje, né Participei do disco do Elomar, gravei um DVD Ah, que bacana Essa parceria tua foi com a música... Arrumação Que foi uma música que, assim, o Brasil inteiro começou a cantar Arrumação, né A partir de mim, porque a partir dessa música que eu fiquei conhecido nacionalmente, né Isso aí foi... Também a gente está vendo agora a capa Aliás, eu tenho, eu amo o Chico, Cantoria 2 Cantoria 2 Amo esse LP do Elomar, do Geraldo Azevedo, Vital Farinha, né E Xangai A gente, do Xangai, a gente está vendo agora aí a foto em preto e branco dos quatro músicos no palco, né A gente estava vendo na... A gente está fazendo aqui, gente Passando, né, para o Chico Arruma o que a gente está vendo no vídeo nesse momento que ele está falando E essa participação, então, foi o seu grande salto nacional Com certeza O Arratanha, lá da Quarupi, me telefonou em casa e até assustei Porque eu tinha feito a participação no show aqui no Teatro Goiânia Para mim, tinha se resolvido naquilo, né Aliás, o Elomar nunca fala show no concerto, né Aí a Arratanha me ligou perguntando se eu gostaria de participar Falei, com certeza, aí eu achei que tinha que viajar E ele disse, não, já está gravado Foi aquela sua participação E é isso aí que o pessoal conhece Ótimo, e a gente vai conversar sobre muitas outras coisas sobre a sua vida O programa inteiro hoje vai estar recheado de convidados especiais Vocês vão ver E uma das nossas matérias especiais Essa aqui, então, é o make-off do documentário Raízes Que foi roteirizado e dirigido pelo diretor Weber Ferreira Santana Que trabalha com cinema participativo Ele revela as condições econômicas, sociais, culturais De famílias da zona rural de Matão Município de Jandai, aqui em Goiás E é ele que mostra os bastidores desse trabalho Vamos ver A gente está aqui na estrada A gente parou para fazer um time-lapse aqui Para o documentário Raízes Eu estou aqui com o Gabriel Que está fazendo fotografia também no documentário Operando, o Gabriel fazendo fotografia E Andrezinho, tudo certo lá? O rapaz entendeu lá como é que vai ser a cena? Hoje a gente está aqui na casa do Jesus Onde nós estamos gravando alguns depoimentos Para o documentário Raízes Eu vou gravar hoje aqui agora com a Rosália e a mãe dela Que participaram também do Terra Amada E vão gravar agora também com o Raízes E aí, Gabriel? Tudo certo aí? A câmera já está no ponto? Certo aí para gravar Para gravar o pessoal, né? Certo aí E o dia hoje está sempre produtivo, né? Mas Bastante A gente não tinha que ela nem me conhece, né? E aí Amém. Aqui pessoal, eu estou olhando aqui com o meu Kelvinômetro e ele me dá a temperatura de cor desse ambiente. Aqui ele está me dando 3.300 Kelvin. Então pessoal, a gente está no terceiro dia de gravação aqui do documentário Raiz. Estava se riscando, a gente está vindo aqui gravar mais um depoimento e o carro não passa aqui que está cheio de barro, lama. E aí Gabriel, como é que está aí? Está protegendo sua câmera aí? Está difícil aqui. Está chovendo ainda. E aí André, está pesado esse tripé aí? Não, eu estou. E aí, a experiência André, está gostando? Boa, boa. É saudável, né? Na natureza. Jesus, está pesado esse equipamento aí? Não, rapaz, já está em dor. Opa! 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 Música Que beleza, que coisa mais linda desse making of. Bom, toda a sua equipe, parabéns, tá? E aguardamos aqui informações do lançamento para a nossa agenda cultural. Combinado? Bom, vamos falar agora com o Chico sobre a questão dos discos dele, né? São quantos discos que você... Disco é meio vintage, mas... Quantos CDs, Chico? Você sabe que eu gosto, eu sempre falo disco, né? Porque CD é disco também, é compacto disco, né? Disco compacto. Bom, são sete, né? O último foi o Ser Tão Profundo, que eu gravei e não lancei isso no ano passado, com o Felipe Valós. Que o Felipe Valós tem uma história comigo desde o primeiro. Na verdade, o primeiro disco meu é o Cantada do Sertanês de Elomar. Foi um disco feito só com canções do Elomar, voz e violão. A gente está vendo, inclusive, a capa aí, ó. Sim. A cantada... Cantada do Sertanês. Fotografia de um chão de terra seca, rachada em letras brancas, Francisco Afa, cantada do Sertanês, né? É, do Sertanês. De Elomar. Elomar é cheio dessas coisas, ele não fala sertanejo, né? Então, esse foi o primeiro trabalho. Depois de um tempo, o Felipe voltou e nós fizemos o Cantigas do Estradar, também voz e violão, e o ano passado, o Sertão Profundo, porque aí já é com banda, ele regimentando banda, essa coisa toda. E os outros foram discos de canções de festival, né? Que o Cantão em Cia e Cigarras, Cio das Águas, Por Onde Eu For, aí... Nós estamos vendo agora o Cio das Águas. Cio das Águas. Chico Afa, tem uma árvore, um pôr do sol lindo, né? Um pôr do sol. Foto da Meire, que ela fez. Um pôr do sol alaranjado. Meire. Minha esposa. Nossa, parabéns, Meire, arrasou. Não pode, profissional. E é um disco realmente voltado para essa questão do meio ambiente, né? Fala muito de Águas Cintas, tem parcerias aí e participações, né? A Saba Moraes participa desse disco comigo. Saba Maravilhosa. Ela teve aqui no programa de quinta, né? Mulher do Ney Coteiro. Exatamente. Os dois fantásticos. Ney Coteiro, essa produção desse disco foi ele que fez, o Ney Coteiro. Ó, a gente está vendo agora a capa do Chico Afa de Costas. Por onde eu for. Com o violão, exatamente. Por onde eu for. Por onde eu for. Lindo, né? Umas penas vermelhas, amarela, verde, azul, marada. Estará na pegando lá na Ecovila, onde a gente mora, né? Ah, nós vamos falar sobre isso também. E é uma produção do Chafim. É um disco com banda também, né? Ah, falou de música. Em Goiás tem que ter o Chafim no meio. É um negócio impressionante. Ele é nosso colaborador, que também vai mandar fazer um crachá para ele. Pois é. Tá, gente, o papo está muito bom, gente, mas a gente vai voltar, tá, Chico? Daqui a pouco a gente volta com você de novo, porque no próximo bloco nós vamos receber o escritor Miguel Jorge. Gente, ele tem mais de 40 livros publicados. Para o público infantil, juvenil, adulto, é uma sumidade no assunto. Mas para chamar o intervalo, claro que nós vamos de música com o Chico Afa, que volta no terceiro bloco. Combinado? E nós vamos de quê agora, Chico? Ah, eu posso pedir? Ah, é. Vamos de arrumação. Ah, é, falou de arrumação do Cantoria 2, vamos ouvir. Essa arrumação está no Cantoria 2, no Cantinho dos Estradais, no DVD, Sertana Cantares. Ah, então vamos curtir. Vamos um pedacinho. Jus e fina, sai cá fora e vem ver. Olhos, forros, ameado vai chover. Vai, tremina, reduzir toda a criação das bandas de lá, torre gaviã. E aqui não existe a palavra perdão. Você ainda não entendeu uma coisa. Tu manda nesse bairro aqui, sou eu? Não dentro do meu armazenco! E o programa de quinta está de volta aqui no estúdio agora com o escritor e professor Miguel Jorge. Boa noite, seja muito bem-vindo, Miguel. Boa noite, obrigado. Obrigada a você, né, pelo convite, por estar aqui conosco, dividindo esse tempo com a gente. Gente, são tantos assuntos para falar com o Miguel que nós vamos começar falando do filme. Nós assistimos um trecho aí agora, na volta do intervalo, o romance Veias e Vinhos, que é um best-seller, uma obra-prima da literatura brasileira. E como é que foi fazer o roteiro para esse filme, Miguel? Vamos começar com isso, né? Olha, foi uma surpresa, um estranhamento. Foi o meu primeiro roteiro longa e um prazer, né? Enorme pegar os meus personagens do livro e passá-los para o cinema, da outra linguagem. É a linguagem do cinema, é diferenciada. E, claro, que a supervisão, a finalização do roteiro foi tudo por conta do diretor João Batista de Andrade. João Batista é um querido, né? Quando ele... Eu me lembro que ele contou que quando viu o livro, né, do Miguel, aí ele não tinha outra opção a não ser filmar. Tinha que fazer, né? E o Miguel é muito fílmico, né? A narrativa dele... Aliás, Miguel, tenho que contar que eu te conheci por conta do Veias e Vinhos, né? E a narrativa tua é muito fílmica, né? Eu acho que isso você também deixou para outros projetos seus, né? Você tem outros filmes também que foram feitos a partir da sua escrita, né? Tenho, tenho várias curtas metragens. Eu trabalho muito com a técnica do cinema dentro da minha narrativa. E gosto muito do cinema. E, então, eu filmei um que já está bem conhecido, que se chama Urubuço. O roteiro foi meu, a filmagem em direção foi do Taquinho. E o Juquinha fez o papel principal, que ele ama contar e falar. E nós filmamos num lixão, lá em Bela Vista, durante um domingo, com o sol de rachar, durante todo o dia fizemos um filme, um dia só. E agora eu já passei esse roteiro para a longa-metragem. E estou aguardando uma oportunidade para a gente fazer o longa do Urubuço. Gente, no intervalo disso, Graça, o Miguel também construiu um festival, né? Que é o Fest Cine, né? Que foi feito aqui em Goiânia. E aí, Valéria, começou a mexer a escrever, depois do cinema, mas depois apaixonou, né, Miguel? Pois é, foi um acontecimento ímpar aqui em Goiânia. E eu contei com a participação da cineasta Débora Torres, não é? E com a benevolência do então secretário de Cultura, o Cléber Adorno, e o prefeito Iris Casinha de Machado, que abraçou o projeto. Ambos abraçaram o projeto. E o Fest Cine fez um longo trajeto com muito sucesso. atores de todos os lugares vindo para o nosso Fest Cine, curtas-metragens, longas-metragens, cursos de cinema, debates. Foi uma época muito profícua. Espero que a gente volte a retomar esse momento. É engraçado, Miguel, eu falei de você conseguir um festival de cinema. Aliás, você é uma dessas pessoas que não deixa ninguém quieto, né? Não deixa o movimento parar, vamos dizer assim. Bom, do Conselho de Cultura, eu descobri que você também criou o Jaburu, né? Foi. O Café do Jaburu. Assim que, todo ano, né? É uma referência. É, um grande artista, um grande realizador, né? Um grande escritor, né? São essas diversas áreas. O Jaburu, ele era necessário para a autoestima do artista goiano, do produtor goiano? Eu acho que faltava isso, né? Faltava o Jaburu para coroar o reconhecimento de um trabalho cultural que se faz em Goiás. Então, o Jaburu hoje é um símbolo desse reconhecimento. Miguel, e olha, toda quinta-feira é só porque é dia de TBT, né? E o nosso programa faz um TBT diferente. Aquele TBT é analógico mesmo, porque a gente gosta de ter um porta-retrato, a gente gosta de guardar nossas recordações e ficar visualizando. E por isso que a gente pede para os nossos convidados para eles trazerem um porta-retrato. Você trouxe o seu porta-retrato, o que você gostaria de lembrar nessa quinta-feira conosco? Olha, nesse porta-retrato tem a participação de Eva Vilma no Veias e Vinhos, no filme, e o outro é o ator Leopoldo Pacheco. Nós vimos no comecinho, né? No comecinho, ele faz dois papéis, né? Ele faz do irmão e faz do marido da Eva Vilma no filme, que já havia falecido e que aparece para ela e os dois conversam. São cenas memoráveis da Eva com o Leopoldo Pacheco. Sem contar que é uma grande atriz, aí é uma grande recordação. Isso é um TBT mesmo. É uma super homenagem, né, Graça? Nossa, maravilhosa mesmo. Bom, Academia Goiana de Letras, né? Você é um imortal, Miguel. Tantas obras, tanto trabalho, assim, como é que é se sentir nesse momento da tua vida, assim, tanto reconhecimento, né? Como é que é para você? Olha, mas eu acho que a única coisa que nós esperamos é o reconhecimento, né? É o reconhecimento do público, dos críticos, dos artistas, dos escritores, principalmente. Porque cada escritor é o crítico do seu outro escritor, né? É uma duplicidade aí. E é muito bom isso, é muito interessante. A Academia Goiana de Letras hoje conduz todos os movimentos literários de Goiás. São conduzidos, passam pela Academia Goiana de Letras, né? Que tem hoje como presidente o escritor, o Birajara Ghali. É, mas aí, olha, e a gente está falando de Academia Goiana de Letras, né? Ele vai falar sobre o lançamento do livro também, gente. Vai, em busca do coração, num sábado à noite, no dia 13 de outubro, no Bouganville, né? E está aqui de primeira mão, olha, o livro para a gente ver. E fala um pouquinho para a gente desse trabalho. Olha, nós, com muito prazer. Esse livro me dá muito gosto, muito prazer, porque foi escrito na pandemia. E foi editado na pandemia. E foi guardado, está encaixotado. A gente vai fazer o lançamento no dia 14. Passamos de 13 para 14, que é uma quinta-feira, no Bouganville, lá na Sala Experiência, no terceiro piso, que é em frente à Praça de Alimentação. E o Juquinha Magalhães vai expor seus trabalhos de desenho. Nós vamos ver, além, conhecer o do Juquinha Humorista, vamos conhecê-lo como artista plástico, desenhista. Com certeza vai ser pauta na nossa agenda cultural, né, Grãs? Vai confirmar, uma pauta confirmadíssima. E vamos também ter o prazer de ir lá também. Então, aproveito já para convidar todos que estão me ouvindo neste momento para o dia 14, das 6 horas da tarde, às 21, 21 horas. No Bouganville, no piso 3, na Sala Experiência, nós chamamos de Café com Arte. Porque a Ana Valéria, que é do Café do Mundo, entrou no projeto com esse café de arte para os que estão participando conosco dessa noite de autógrafos e uma noite também do Juquinha com seus desenhos. É, e pode deixar que nós vamos avisar também na nossa agenda do final de semana. Você não vai ficar sem saber dessa agenda, não. Agora nós vamos fazer uma pausinha para conferir o que o Ivan Abdala vai dar dicas de filmes e séries nos streams, combinado? Pode dar play aí, gente. Tô de volta com novidades dos streamings para a gente se distrair nesse final de semana. Bora lá! Amanhã chega a Netflix a terceira temporada de Sex Education, trazendo um novo clima tirano para os corredores de Moordale. Isso porque uma nova diretora chega ao colégio para mudar tudo, o que vai fazer com que os alunos precisem lutar para defender suas identidades. Enquanto isso, Otz e Mievi vivem um momento difícil na relação após uma briga, ao mesmo tempo em que Eric e Adam começam a descobrir uma nova vida de casal. Parece que há alguns alunos aqui que nos dão um nome ruim. Isso muda hoje. Para os fãs de Fórmula 1, já está disponível na Netflix o documentário sobre o piloto alemão Michael Schumacher. As imagens mostram entrevistas raras dos familiares, incluindo sua mulher e os filhos. A situação atual de Schumacher é um segredo escondido por sua família desde que sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013. O que sabemos é que ele segue se recuperando das lesões cerebrais em uma mansão da família na Espanha, sob forte esquema de segurança. Aproveitem as dicas que na próxima semana eu estou de volta. Tchau! Tchau, Ivan. Muitíssimo obrigada, tá? Bom, vamos falar agora sobre a grande produção literária do Miguel. Vamos falar da sua trilogia? Vamos. Bom, então vamos lá. A gente tem algumas imagens sobre a trilogia que é Querido Beirute, da minha querida Beirute. Sim, eu acho que eu devia esse livro para a colônia árabe, para a minha família, meu pai é do Líbano, minha mãe é filha de libaneses. Então eu apanhei uma família libanesa e trabalhei com essa família, com choque de cultura e com trabalho aqui em outro país. Enfim, é um retrato de que a gente conhece e viu numa cidade do interior os imigrantes libaneses chegando para montar as suas pequenas lojinhas. E a gente tem mais, né? Tem o pão cozido debaixo de brasa, né? Sim, o pão cozido debaixo de brasa. Eu falo sobre o Césio 137 ocorrido em Goiânia. Foi um desastre, uma catástrofe. E eu esperei dez anos para depois escrever sobre esse acontecimento. Contar essa história, né? E depois eu publiquei um outro livro que se chama Nos Ombros do Cão. Eu, então, trabalho com a ditadura militar aqui no estado de Goiás, principalmente pegando o Liceu de Goiânia, que o menino do Liceu, que é meu personagem, era líder estudantil e foi morto pela ditadura. E também o outro menino do Liceu de Campinas aconteceu a mesma trajetória, a mesma tragédia com ele. Então, eu faço desses dois personagens um só e mostro o que foi a ditadura no estado de Goiás. A gente tem tanta coisa para falar ainda, né? Mas tem a ópera também. Vamos falar da ópera. Mas, gente, eu achei tão lindo esse aqui. Olha, é um DVD que foi gravado no Teatro Goiânia do livro Poemas de Ouro em Ouro. Que material primoroso. Parabéns, Miguel. Gente, olha o cuidado desse material. Como é que surgiu essa ideia? Você fez o livro de poemas, os cartões? Sim, essas ilustrações são do artista Roosevelt, falecido recentemente. Isso aí é uma obra de arte que eu tenho o maior cuidado, o maior carinho com essa coleção. E foi feito pela Casa Brasil, do Volne, do Volne Unes. Isso. Então, o projeto é dele. O projeto é dele. E foi feito com muito carinho, com muito cuidado e resultou nessa beleza aí de presente, de Ouro em Ouro Goiás, porque os poemas todos se referem ao estado de Goiás, ao nosso Goiás. Bom, mas não vamos deixar você ir embora, hoje sem falar da ópera, né? Que foi um feito, né? A primeira, né? Por favor. Depois de 13 anos, 13 anos, batalhando, correndo atrás, e nós conseguimos montar essa beleza de ópera, a primeira ópera feita em Goiás, totalmente com atores, diretores, músicos, todos goianos. Quantas pessoas estiveram envolvidas? 100 pessoas. Parabéns. E o título da ópera é A Décima Quarta Estação, baseada no meu conto, A Décima Quarta Estação. Nossa, parabéns por toda a sua obra. Obrigado. Realmente de enriquecer a cultura do nosso estado e nos orgulhar muito, né, Mazé? Bom, como vocês viram, Miguel Jorge é assim, o nosso tesouro, né? Por isso, vamos chamá-lo sim, outras vezes, mas, por enquanto, a gente vai ter que sair, né, Graça? Vamos chamar para o bloco. Infelizmente, né? Vamos chamar para a passagem de bloco, né? O nosso imortal, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui, Miguel. Prazer foi meu. Eu agradeço vocês, agradeço quem está nos assistindo. É sempre um prazer falar de cultura, aqui nesta casa também, que é de cultura. E essa é a nossa casa de cultura mesmo, viu, gente? Bom, no próximo bloco, a gente volta com uma matéria sobre harmonização com espumante. E o querido Chico Afa volta para cantar mais com a gente. Não saia daí! Ação, ritos, ribeirão Bichos, canto o chão O açoite do vento, o oceanos, desertos O ocaso, o farol Canto as paixões da infância partida Por instâncias sofridas Sendo a dança da linda A esperança estendida Aos portais do seguir Voltamos, já deu pra ver, né? Curtindo a voz de Chico Afa aqui com a gente Aliás, gente, o Chico, ele mora em um ecovilho, um condomínio Em uma área de proteção ambiental em Terasópolis Aqui pertinho de Goiânia Aliás, Chico, você é um defensor da natureza mesmo, né? Você coloca nos seus discos, nas capas dos seus discos, na sua música E você vive essa natureza mesmo, né? Olha, isso intensamente Eu não faço outra coisa Em primeiro lugar, pra mim, é a natureza Quando amanhece o dia, a minha oração é sair lá fora Sentir o nascer do sol, amanhecer do dia Porque, pelo que o telespectador tem notado Pela audiodescrição A minha baixa visão, né? O problema visual Só que eu percebo muito as cores A luminosidade, isso aí dá pra eu ver Então, isso já me é um grande privilégio, né? De sair lá fora, ver aquele nascer do sol dourado Se bem que hoje nós sabemos que aquilo é bonito nessa época Por causa da poluição, né? Ou mesmo é quando o sol nasce branquinho Que a atmosfera lavada Enfim, eu... Tudo que eu faço é em função dessa preservação Dessa proteção da nossa vida Que é a natureza, somos nós, né? E precisamos cuidar dela Você falando sobre essa questão de acordar, né? Você é um ser muito iluminado, viu, Chico? Eu estava falando aqui para o pessoal da técnica, né? Que a sua voz, a sua música, traz a gente em oração Faz com que a gente alcance o ponto de oração E eu acho muito bonito E assim, eu e mais algumas pessoas, né? Que a gente vai ouvir agora O depoimento de uma pessoa que gosta muito do teu trabalho Que é o Ney Coutero A gente pode rodar? Olá Eu sou o Ney Coutero E hoje estou tendo o privilégio De comentar, de falar Sobre um grande amigo Um grande compositor Um grande artista Um cantor maravilhoso Chamado Francisco Aafa Eu conheço o Chico Aafa Eu conheço o Chico Aafa há muitos anos E sou apaixonado Eu comecei praticamente a minha carreira artística Com o Chico Aafa Acompanhando, tocando, viajando E tive o privilégio de aprender Muito, muito Com esse grande amigo Que hoje é meu compadre também De casamento Muito legal Então eu sugiro que vocês ouçam Que vocês conheçam Que vocês busquem conhecer Francisco Aafa Chico Aafa Beijo pra você Ney, obrigada pela sua participação Aqui também com a gente Aliás, é um grande amigo seu E é tão bom ouvir Os amigos falando da gente Né, Chico? Olha, eu sou o grande responsável Pelo Ney ter conhecido a Sabá Ah, é? Você também trabalha Como cupido nas horas várias? Ó, vou saber, viu, Mazé? Pra Mazé Viu, gente, pra Mazé Eu fui comigo Colocar lá no Marabá E lá se conheceram Bom, então até hoje São meus padrinhos de casamento Eu fui padrinho de casamento deles Gente, que barato Que barato Ô, Chico, eu queria saber Sobre essa questão Do conceito da tua música Né, eu falei que a tua música Me remete à oração Aí tem a questão Do medieval sertânico Como é que é isso? De onde surgiu esse conceito? Esse medieval sertânico É muito do El Amar Agora, eu tenho influência dele sim Mas eu gosto muito De música erudita Então eu ouço muito mesmo A música medieval sim A música barroca Ouço, gosto muito Curto a música erudita E, até conversando com a Carol Eu falei pra ela Eu sou fã de um grande maestro Que não tem muito a ver As pessoas se assustam Quando eu falo Mas tem tudo a ver Porque eu aprendi a música Com ele quando era menino Enio Morricone Agora há pouco Estava se falando de filme, né? Então foi meu grande discípulo Meu grande mentor Porque eu não sabia tocar violão Eu sou praticamente autodidata Então, depois é que eu tive Algumas orientações Mas eu botava aquelas trilhas Lá na radiola Delícia, né? A missão Que filme maravilhoso Aí eu via Aquelas guitarras Que ele colocava Nas orquestras Isso já ia Quer dizer, menino, adolescente Então, fui desenvolvendo Peguei o violão Fui imitando o que o disco fazia Então foi realmente Um grande professor É isso Então, talvez essa influência Vem daí E essa coisa da música Nos levar Para esse sentido de oração Vem sim muito Da música erudita Porque é uma música Muito mais elevada, né? Vem totalmente assim Do fundo da alma, né? Então, a gente Acaba absorvendo tudo isso Quem ouve muito Porque conhecer Ouvir é aprender a conhecer É isso A frase boa é essa Ouvir é aprender a conhecer E daqui a pouco Nós vamos te ouvir mais Porque ainda tem muitos assuntos Para a gente falar Porque agora Quem está de volta Ao nosso programa É a sommelier Letícia Bittencourt Para dar dicas De harmonização com espumante Boa noite, Letícia E seja bem-vinda Sempre de volta aqui Oi, Graça Graça, muito obrigada Por me receber aqui de novo Hoje vou falar para vocês Sobre espumantes Eu já ensinei a vocês No programa anterior Como comprar, né? Como escolher esse espumante E hoje nós vamos Degustar e harmonizar Então, o que eu trouxe para vocês É um espumante Da Lídio Carraro Que é uma vinícola brasileira Do Rio Grande do Sul Que tem uma filosofia purista De produção de espumantes Que são feitos com mínima intervenção Então, é um produto assim Que é muito a expressão da região E da uva E agora eu vou convidar Meu amigo Chefe Álvaro Gasparetto Para fazer uma harmonização Aqui para o nosso espumante Letícia, então Para harmonizar com o espumante Eu segui suas instruções E aqui eu tenho um prato De legumes crus Um pouco de queijo tulha Uma acidez Que eu vou trazer com esse morango Que foi macerado em vinagre E um pouco de limão cravo E agora o chefe vai finalizar o prato Com vinagrete de morango e trufa Pensando justamente nessa harmonização Para combinar com os aromas A leveza E também com a acidez refrescante Do espumante O espumante é um vinho muito bom Para harmonizar Porque ele costuma combinar Com quase tudo É um vinho muito refrescante Acidez alta Gás Um brinde Saúde Olha, eu achei que a harmonização Ficou ótima Deu até um pouco mais de suavidade Para o vinho E o sabor do prato E da trufa permanece no paladar Para mim funcionou perfeitamente Chefe, adorei o prato Adorei a harmonização Quero aproveitar Para te convidar Para a gente fazer mais um Claro, que é um prazer Na próxima vez No próximo programa Um vinho rosé O que você acha? Vamos fazer? Claro, que é um prazer Lógico Então aguardo vocês No próximo programa Nós vamos harmonizar Um vinho rosé Com o chefe Álvaro Gasparet Nossa Letícia Nesse calor Meu Deus Me deu uma vontade Nossa Eu adorei fazer essa matéria Pensa tomar um espumante Nesse calor O que você acha Chico? Uma boa ideia? Eu também sou chegado Eu gosto Ótimo Você também é chegado Então tá bom Bom, eu só vou voltar aqui Chico A gente estava falando de filme Aliás, um programa Que a gente teve muito filme O Miguel estava aqui Falou há pouco também E você? Ainda falei do Enio Morricone Falamos do Enio, né? E você também fez trilha de filme, né? Uma saga brasileira É isso Do Pedro Augusto Fala pra gente dessa experiência Ué, foi muito bom Ele pediu Ele estava, assim, preocupado Como é que ia fazer Pra uma cantora lírica Arrumei a cantora lírica Ó, temos imagens agora Viu, do filme Cantora lá de Brasília E ela interpretou uma canção mix Que se chama Do Sonhar e do Esperar Que foi pro filme E uma outra canção Que também foi utilizada no filme Foi uma que eu cantei aqui Que é por onde eu for, né? Girassol Essa faz parte do filme Uma saga brasileira A gente estava vendo agora E um trecho de um filme Uma paisagem rural Um pôr do sol Né? Uma jovem Assim, já um trecho do filme Que você fez a trilha Muito legal Eu tive outros Eu tive outros também Que eu não vou, assim, me recordar O Matuto Eu tive outros filmes Que foram utilizadas Canções como trilha Né? Canções minhas Parabéns demais, né? A gente ficou aqui Meio parada, assim Porque é muito trabalho É muito intenso Seu trabalho é muito maravilhoso Bom, 2020, né, Graça? Houve uma conclusão De um álbum, não foi isso? É, mas você parece Concluir um álbum em 2020 Mas por causa da pandemia Não lançamos Não foi lançado Como é que está esse projeto agora? É o álbum? É Sertão Profundo? Sertão Profundo Fica parecendo que é Sertão, né? Não, a Carol é a nossa produtora O Chico conversou com a Carol É a nossa produtora Que conversa com os nossos convidados antes Para preparar essa entrevista É toda uma produção, né? E ela falou assim Graça, ele quase lançou Por causa da pandemia Não lançou o Sertão Profundo É o Sertão Profundo? Aí ela disse Não, Graça Sertão Profundo Olha aí Nós estamos vendo agora E a capa Volta a parceria com o Felipe Valor Exatamente Aí, nesse caso O Felipe Ao invés de fazer Ao invés de fazermos voz, violão Aí nós trabalhamos banda, né? O Felipe trouxe a banda E ele faz todos os arranjos A reagência Lógico que Nós participamos também dos arranjos Somos parceiros nisso aí também, né? E aí foi um trabalho Que ficou muito bom Eu estava um tanto temeroso Falei, bom O Felipe é acostumado a fazer voz e violão Agora com banda Mas o resultado foi excelente Até comento com ele E aí, Felipe Foi muito bom mesmo E é isso Não lançamos ainda Mas pretendemos lançar em breve A hora que acabar essa agonia toda aí A gente tem projeto de lançar Aí certamente Eu vou estar aqui falando desse lançamento Certamente A gente vai divulgar mesmo Bom, no próximo bloco Tem Vim na Web Gostei A gente vai dar uma pausa agora, tá Chico? Mas a gente volta daqui a pouquinho com você E no Vim na Web Gostei A gente vai ter a Ana Carla Que a gente vai conferir também A agenda cultural para a semana E agora eu vou pedir para o Chico, né? Eu pedi aqui durante o intervalo Para ele fazer uma homenagem Ao nosso querido cinegrafista Raulino Que está aqui com a gente Que falou que o Chico lembra muito A voz do Ney Ney Mato Grosso Bora ver? Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas inexatas Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas calidas Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima Rosa hereditária Voa, voa minha liberdade Entra, se eu servir como morada Deixa eu voar na sua altura Agarrado na cintura Da eterna namorada Voa, feito um sonho desvairado Desses que a gente sonha cortado Voa, coração esvaçante Feito um pássaro gigante Contra o vento dos pecados Coisa linda, já deu pra ver, né? Estamos de volta com o programa de quinta aqui na TBC Contando hoje com o Chico Arfa Que, aliás, gente, ele faz parte da Ecoacademia de Ciência, Arte e Letras de Teresópolis Mas o que seria essa Ecoacademia, Chico? É recente, é o professor Jean Jardim, lá o seu Jeremias, lá E me convidaram, né? Tá a professora Goiana, né? A cantora, uma cantora lírica, a Goiana Tá lá, né? Participando junto com a gente Tem muita gente importante Que se eu for falar o nome de todo mundo Já falei de alguns aqui Já corro o risco, né? De esquecer esse injusto Mas é isso E tem essa filosofia De também de preservar, de cuidar De fazer alguma coisa em prol De outra, hein? E também do meio ambiente, né? Cara, parabéns Parabéns para a Ecoacademia, né? Eu espero que a gente faça sempre esse concílio, né? De cultura, de arte, de literatura Com certeza A questão ambiental super importante E que a gente possa evoluir sempre, né? Nesse caminho que é de sustentabilidade Ah, sim Que é o que a gente está mesmo falando Bom, como a gente está agora no último bloco, né? A gente vai meio corredinho Porque eu tenho que apresentar também uma amiga nossa Que é a Ana Carla Ela é roteirista E vai dar para a gente uma super dica De um documentário que está imperdível na Netflix, tá? Oi, Aninha Saudade de você Oi, Mazé Oi, Graça É uma alegria estar na companhia de vocês No programa de quinta O que eu vi na web e gostei Super recomendo É um documentário Disponível na Netflix Chamado Three Identical Strangers É a história de trigêmeos idênticos Que se encontram Se conhecem só aos 19 anos E o que está por trás disso, né? Esse é o grande mistério A pergunta que não quer calar Os três vieram da mesma agência de adoção Mas por que foram separados? Os pais adotantes não sabiam dessa história, né? Por si só já é incrível Mas acontece uma reviravolta Com consequências inimagináveis Que eu não posso falar Não posso dar spoiler Então eu recomendo E peço que vocês assistam E depois me digam Até onde vai a capacidade humana Pra mentir, né? Pra manipular a vida de outra pessoa Se preparem Um beijo Obrigada Ana Carla, eu adorei a dica Olha, depois do programa Hoje eu não durmo Vou ter que assistir esse documentário E olha, depois dessa dica imperdível Agora é hora de saber o que vem por aí No final de semana Com a Agenda Cultural Graça, e vamos começar com artes visuais Temos duas exposições Que serão abertas amanhã Na Vila Cultural Cora Coralina A primeira é uma exposição beneficente Para a Astral Goiás Que trabalha em parceria com o SUS Criada E a Astral foi criada em 2000 E é a única instituição que faz atendimentos A mulheres de todas as situações de vulnerabilidade A exposição é composta por 11 artistas visuais Com trajetória e reconhecimento Sandro Torres, Marcelo Solar e Matheus Dutra A venda dessas obras será revertida para essas mulheres O acervo é pertencente à Astral Goiás E vem de doações espontâneas Feitas pelos próprios artistas Por meio da Lei Aldir Blanc E olha, a outra exposição também tem um contexto feminino E é do artista Alex Catira Bora ouvir o convite? Olá Graça, olá Mazé Aqui é o Alex Catira, artista gráfico Eu venho convidar a todas e todos Para a exposição Chiesa, de onde eu venho Essa exposição retrata a história de cinco mulheres negras Que foram e que são muito importantes Na construção de nossa cidade Mulheres fortes, aguerridas De tempos diferentes E que em suas trajetórias Trazem em comum a vontade e a sede por mudança Essa exposição vai acontecer na Vila Cora Coralina Do dia 16 de setembro até o dia 1º de outubro Das 9 às 17 horas Será aberta a todo o público Respeitando todos os protocolos de segurança Eu espero a todas e todas lá Obrigado Que barato Alex, amei seu trabalho Bom, agora vamos para a música Nesse sábado vai acontecer online A apresentação Café de Hotel Desculpa Com a atriz, compositora e cantora Alessandra Vernei Que esteve aqui em Goiânia Recentemente na live solidária Da Secretaria de Cultura do Estado Com transmissão da nossa TV Brasil Central E o talento dela Encanta muita gente Olha o recado da escritora Marta Medeiros Em setembro Vem aí Café de Hotel Com a grande Alessandra Vernei Tu não perde Não vou perder Alessandra tem sua trajetória De 25 anos Marcada por participações Em peças teatrais Novelas Séries Filmes e musicais A apresentação foi toda filmada No palco do Teatro com Bolso Da atriz Ana Beatriz Nogueira No show Alessandra Vernei Está acompanhada Do violonista Melhor João Arruda A temporada do show Que começa nesse sábado Tem acesso gratuito É só entrar lá no site Do simpla.com.br E assistir esse show maravilhoso Viu? Está certo E ainda sobre música No dia 22 Quarta-feira que vem Tem lançamento Em todas as plataformas musicais Do single Poemas que parei de ti Do nosso querido Cantor e compositor goiano Écio Martins Em parceria com a cantora espanhola Cláudia Perramon Que fala sobre esse trabalho Conocí a Écio A través de Una amiga de mi madre E... Su amiga Pues me dijo que Él buscaba Una cantante Que cantara en español Para cantar con él En esta canción E... 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 Bueno... Nos... 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 Me propuso E... Hablamos E... Que eu gravaria Mi parte de la canción En Formentera Espero que vos guste Muito E... Que os llegue Esse universo tan bonito De las palabras que dice De la musicalidad E de... De... Dessa... Esser que é tan bonita Um beso Um beso Que parceria linda Écio Além da cantora catalana O Alvo também Traz parcerias com os goianos Gustavo Veiga Maria Eugênia João Caetano Tantos outros Bom... Espero que todos ouçam E que curtam muito A partir do dia 22 de setembro Histórias que parei de ti Tá certo Ai... Super dica Beijo pra você também Écio Bem... Voltamos agora com Chico Afa Para terminar o programa O que dizer também Do seu trabalho maravilhoso Muito obrigada Pela sua presença E pelo seu talento Aqui conosco Essa noite Muito obrigado Foi muito bom Realmente eu tinha visto O programa e gostei Falei vou gostar De fazer esse programa O som tá ótimo E a dinâmica também Muito bom Nossa que emoção Ai adoro Adoro Música para os nossos ouvidos A gente faz com muito amor A gente faz com muito carinho Isso aqui Bom... A gente vai encerrar mesmo Porque a gente tem que ir embora Agora E foi um presente mesmo A sua presença E na próxima quinta A gente volta Às dez da noite Até lá Eu vou cantar um trechinho Do Viagem Do Chuva Chuva das Flores Que ótimo Nós vamos ficar aqui No finalzinho A gente olha E pra quem gosta De assistir o programa E quiser Só lembrando que Sábado às sete da noite Tem reprise aqui na TBC Boa noite gente Até semana que vem Vamos continuar curtindo O Chico Afa aqui Vou-me embora O Chico Afa aqui O Chico Afa aqui Breve estou Abro o tom Sou dos temporais Banhando a solidão Acalentando a dor Das paixões Tão velhas Tão iguais No romper Das estações Chorarão Bons vem a paz Barrendo as ilusões Sobre os matagais Derramarão